Cumprimentar o povo de Deus, nessa manhã, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus! Quero externar a Deus a minha gratidão por tudo quanto o Senhor temos feito. Deus tem-nos levantado para a glória do Seu nome. E nas minhas orações eu tenho pedido, Deus, eu quero ser uma inspiração para a congregação Boa Mérgica. Eu quero que eles venham a olhar para mim e para todos os príncipes de Deus que me antecederam aqui e possam olhar e ver que Deus faz o impossível na terra. Eu tenho uma palavra de Deus para muitos que estão aqui. Deus vai te levantar de uma maneira poderosa. Não tem demônio do inferno, não tem capeta, não tem ninguém que vai parar o projeto de Deus na sua história. Porque o nosso Deus é aquele que pega as coisas loucas deste mundo, coloca para sentar entre os príncipes e para ser um maluarte nesta terra. Quem concorda comigo, que pode levantar sua mão e dar uma rachada de glória a Deus, faça isso nesta manhã para adorar esse Deus aí. Eu quero continuar a mensagem que o pastor Josmar pregou. Isaías 49, versículo 14 e versículo de número 15. Está escrito, Mas se eu diz, E não me esquecerei de ti. Há sete séculos atrás, Deus levanta o nome por nome de profeta Isaías, que é levado dentro do cenário espiritual, dentro do santuário do Senhor. Isaías vai contemplar a glória do Deus Todo-Poderoso. E quem vê a Bíblia Sagrada vai entender que do capítulo 6 até o capítulo de número 1, Isaías vai olhar para a nação de Israel. E vai trazer uma mensagem de justiça, de verdade e também de juízo para a nação de Israel. Mas quando Isaías é levado para o cenário espiritual, ele vê a majestade do nosso Deus. E ele olha para a majestade do nosso Deus. E ele começa a dizer, Ai de mim que vou perecer-tu. Porque hábito, porque sou um homem de lábios impuros. E hábito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías vai ver os terubins que reverenciam a presença e a majestade do nosso Deus. Ele vai dizer que eles têm seis asas. Com duas eles cobriam os rostos. Com duas ele cobriu seus pés. E com duas eles oavam. Agora Deus vai enviar o terubim, que vai pegar uma brasa do seu altar E vai tocar sobre os lados do profeta Isaías e vai dizer Purificado está o teu pecado. Amados obreiros do Senhor. Deus me deu uma esposa muito linda. Uma esposa abençoada. E eu estou estimulando ela. Para ela ler as páginas seletivas da Bíblia Sagrada. E ela já está lá no livro de 2ª Cronica dos Reis da nação de Israel. E ela disse amor, eu estava lendo a palavra de Deus. E Deus me deu um entendimento. E quando você for brincar, por favor, divide esse entendimento com a igreja. Eu olhei para ela e disse qual foi o entendimento. E a princesa, ela disse Isaías foi levado dentro do cenário espiritual. E de repente o anjo pega com a sua mão a braça do altar. E coloca nos lábios de Isaías. E o anjo diz, purificado está o seu pecado. E ela começou a aplicar para a minha palavra. Ela começou a dizer desta forma o não graucio. O que purifica pecado não é salgrovo no meio do corredor da igreja. O que purifica pecado não é copo d'água. O que purifica pecado não é regressão. O que purifica pecado não é seita. O que purifica pecado é o fogo de Deus tirado do altar. O fogo de Deus tirado do altar. Eu quero dizer uma coisa aqui. Esta palavra é para você. Hoje Deus tem fogo de Deus para a sua vida. Hoje Deus tem fogo de Deus para a sua alma. Hoje Deus tem fogo de Deus para você. Hoje Deus vai te pegar. Hoje Deus vai te encher. Hoje Deus vai te enrolar. Hoje Deus vai te capacitar. Isaías vai profetizar para a nação. Isaías está dentro do gativeiro babilônico. Isaías está pensando que o Senhor se esqueceu. Que o Senhor os abandonou. Que o Senhor deixou eles de lado. E eles vão dizer para Deus. Eu imagino o povo desaurando o cristão e dizendo O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Eu não estou vendo mais a coluna de nuvem. Eu não estou vendo mais a coluna de fogo. Eu não estou vendo mais as tuas maravilhas Senhor. Nós colocamos a nossa harpa no salgueiro. E nós não temos a oportunidade de te adorar. O Senhor se esqueceu de nós. Deus vai olhar para a nação de Israel. E vai dizer, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre que ainda ama. Ele vai fazer uma pergunta para a nação. Pode. Ele diz, todavia se essa se esquecer. Eu não me esquecerei de vocês. Eu tenho uma mensagem diretamente do coração. Que Deus para a sua vida. A sua família não vem te visitar, não tem problema. A sua mãe não vem te visitar, não tem problema. O seu pai não vem te visitar, não tem problema. O juiz não mandou levar ainda, não tem problema. Quem sabe você não tem um abraço do seu irmão. Quem sabe você não tem um abraço da sua mãe e do seu pai, não tem problema. Deus não se esqueceu de você. O céu se opreendo, ele não se esqueceu de você. E tem mais uma, só para o diabo ficar adorado. Você está gravado na palma da mão dele. Você está gravado na palma da mão dele. E no tempo certo ele vai falar o seu nome. E no tempo certo ele vai olhar o seu nome. E no tempo certo ele vai olhar o seu nome. E vai mudar a sua história. Evangelho de Jesus Cristo. Só para fechar. Capítulo de número 5. Segundo escreveu o evangelista João. A Bíblia Sagrada diz. Que existiu um tanque. Dentro de Jerusalém. Em hebraico chamado tanque de Betesta. Jesus agora está vivenciando o ápice do seu ministério. Jesus está vivenciando agora. O apogeu do seu ministério. A Bíblia Sagrada é. Categória tem que dizer. Que a sua fama percorria todas as cidades. Tem muita gente achando que a fama é deles. Tem muita gente achando que a glória é deles. Tem muita gente achando que o louvor é deles. Tem muita gente achando que o poder é deles. Está errado. A fama é de Jesus. A glória é de Jesus. O louvor é de Jesus. O poder é de Jesus. A unção é de Jesus. A palavra é de Jesus. A autoridade é de Jesus. Ele é dono de tudo. Aleluia. E Jesus se dirige para Jerusalém. E existiu uma multidão de enfermos. Cegos. Paralíticos. Coxos. E recicados. Esperando o movimento das águas. O primeiro que ali descesse. Era abençoado. Este paralítico estava na fila de espera. E toda vez que ele ia para o tanque. Entrava alguém na frente dele. E ele ficava para trás. E não tinha ninguém para levar o paralítico. Ele tinha que se arrastar para o tanque. E na hora que ele ia receber a sua bênção. E na hora que ele ia receber o seu milagre. Ele tinha a infelicidade. De alguém ir na sua frente. Eu olhando para as páginas seletivas. Eu comecei a perguntar. Meu Deus. Por que o Senhor não permitiu o homem nenhum. Levar o paralítico do tanque de Bethesda. Parece que o Jesus que está aqui. Não é aquele Jesus que estava dentro da casa. E quatro homens. Colocou o paralítico no meio da casa. E Jesus curou aquele paralítico. Por que o Senhor não fez o milagre. Na vida dele. Por que o Senhor não permitiu. O homem nenhum levou o paralítico. Levanta a mão para você receber. A palavra. Levanta a mão para você receber a palavra. Segura essa que é inédito. A nota na agenda. Ora para Deus te revelar mais coisas. Quem me revelou. Sabe por que Deus não permitiu. O homem não levar o paralítico de Bethesda. Por que Jesus não ia dividir sua glória com o homem. Jesus não ia dividir sua glória com o homem. Se o homem levasse o paralítico. Todo mundo ia dizer. Só tá andando. Por que o homem te levou. Só tá brilhando. Por que o homem te acheta. Só tá louvando. Por que o homem te faz. Só tá fazendo. Por que o homem te te corra. Jesus não vai dar glória para o homem. Jesus vai te tirar. Vai dar glória dele. 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 Só quem acredita levanta a mão. Por que a gente se pergunta. Mandei uma carta para o João Terra. E por que que não chegou lá. Eu mandei um bilhete para juízo. E não chegou lá ainda. Se ela te tirar. Você vai ser paralítico. Você vai ser carregado pelo homem. Meu filho. Alapacalapas. Pela pia sé. Estolapacalapas. Sonia. Calduraia. Certe. Se ele te tirar. Deus vai usar ele. Mas deu pra glória. No nome dele. Deus vai usar o juiz. Mas deu pra glória. No nome dele. Agora vem comigo. Jesus vai dizer pra ele. Levanta-te. Roma tua cama. E anda. Pastor Juarez já pegou essa mensagem. Mas Deus me deu algo diferente. Jesus fala pra ele levantar. E anda. Primeira coisa. É tempo de você caminhar. Você tá parado. Tem muito ministério parado aqui dentro. Tem gente que louvava que era uma beleza. E parou de louvar. Tem gente que preencava na autoridade. Não saura a ousadia do Espírito Santo. E parou de pegar. Tem gente que ensinava. Não saiba ir do Espírito Santo. E abandonou. Tá parado. Deus tá falando pra você. É tempo de andar. Tentando frustrar. Não para. Disseram que não dá. Não para. Disseram que não vai ter jeito. Não para. Disseram que não vai conseguir. Não para. Maior é Deus da sua vida. Maior é Deus da sua vida. Eu vou sair. Toma a tua cama e anda. Eu vou fechar. Por que Jesus pediu pra ele levar a cama? Alguém sabe me dizer aqui? Pastor Juarez. Pregou. Que a cama é a prova do milagre. Eu creio nisso. Mas Jesus falou comigo. Eu falei pra ele levar a cama. Pra ele nunca se esquecer da onde eu tinha levantado ele da cama. Quando Jesus te levantar. Não vai achando que ele te levantou no grande tempo não. Deus te levantou aqui meu filho. Leva as marcas da congregação do Nézio rapaz. Leva as marcas da congregação do Nézio meu filho. Deus e poder e de glória. Eu preciso de mim. É uma caçulha. É uma caçulha. É uma dor que eu faço. É uma dor que eu faço. Que é melequepia. Para a caçulha. É uma dor que eu faço. É uma caçulha. É uma dor que eu faço. 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 Caralho 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 que eu faço. Glória!